Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubi Gamers falando, hoje esse é o exemplo pra vocês, mais um vídeo de Gaste Impact e comparação de todas as armas aqui pra nossa querida Derry. Armas T5, armas T4, tá? Do canal MMO Jack, tá na descrição. Pimba, vamos ver. Primeira arma, 8k não é? Deu 10k. 10k, né? Ok. 10k e 300 e pouco. E 13k no chutão. Beleza, vai memorizando isso pra gente ver, hein? A arma dela é a melhor, obviamente, né? Está com ataque alto, ó. Botou o bruxo, ó. Vale 109 de taxa, hein? Ó, essa espada áspera aí, ó. Tem que estar com o escudo, pô. Ó, deu mais dano que a arma dela, hein? A arma dela deu 10k e 354. Essa aqui deu 10k e 980, ó. Vamos ver o chutão. O chutão deu 15k, deu mais dano também. Ó, a arma dela deu 13k. Rapaz, será que a espada áspera é a melhor pra ela, mano? Aí, eu sempre falo pra vocês. Não se refina a arma T5. A espada áspera, eu tenho com certeza, se você pegar duas, eu tenho certeza que alguém já refinou ela. Não refina, que toda a arma T5 vai prestar em um personagem futuro. Aí, ó. De real, ó. Isso aí é louco. Arma do Ito, ó. Se fosse de vida, ia ser bom. Ó, vamos ver. Ó, eita, a arma do Ito deu 11k? E é, melhor por enquanto, hein? Mas ela não é DPS, tá? Então, dano não importa muito, não. 15k e 799, ó. O dano não importa, porque ela não é voltada em dano, né? Mas como é um teste de dano, vamos ver. Turma do Lobo? Hum, Turma do Lobo. Acho que vai ficar legal, ó. Deixa eu ver. Não, ficou sim 11k, ó. Ficou bom, mano. Toma, 16k. Turma do Lobo é a melhor, mano. De dano, obviamente. Não é a melhor arma. A melhor arma é a própria dela. Ó, 13k, ó. Ó, pô. 19k. É. Ah, mas tá aí refinamento 4, né, mano? Aí não, porra. Tá refinamento 4, aí não conta. Ó, essa arma acho que vai dar bom, hein? Eu acho que essa arma vai dar bom. Vamos ver. Ó, 12k, ó. Essa arma é muito quebrada mesmo. Espada é muito bom, ó. Tá refinamento 5, né? Mas é uma boa arma. Tá com a Kokomi aí, ó. Tá com a Kokomi na mão, hein? Ih, Kokomi na mão é fraca. Tinha que ser. 10k só, ó. Também tá com a Kokomi na mão, tinha que tá fraco, ó. Finamento 5. Arma fit to play, né, tropa? Arma fit to play. Ah, do passe é muito boa. Ah, não é nada. Deu pouco dano, ó. Não foi tão ruim assim. Presta nela também. 103 de taxa, brabo. O sino. O sino é a melhor fit to play pra ela, mano. O sino é a melhor arma pra ela, cara. Fit to play, ó. T4. Não vai dar diferença de dano. O dano não vai dar muito, mas a função... A função, sim. Mas a vida de reativa é melhor. A arma dela agora é com o time voltado pra ela, hein? Seu time voltado pra ela dar dano. Vamos ver. 30k. 100k que tá dando? 32k. 100k, hein? Tá dando de 100 a 25k, ó. Rapaz. Necessário 109 de taxa, né? Espada áspera agora. Vamos ver. 100k, 100k, 32k. 107k. 109k, ó. Deu mais dano, hein? Espada áspera deu mais dano novamente. Ó. Rapaz. Vamos ver a do Ito. Pai, Aka derrete tudo, mano. Vamos ver. 122k, mano. Do Ito, mano. Caralho, pai. 126k. Obviamente tá com o fudizão, galera. E tá com o time voltado pra dar dano mesmo. Tá refinamento 5, pô. Aí não. Aí refinamento 5, né, tropa? Afinamento 5. Afinamento 5 não conta. Vamos ver a turma do lobo. O turma do lobo tá refinado também, ó. 112k deu menos dano. 12k. Afinamento 4. Aí não conta, né, tropa? Essa vai dar dano bom. T4, hein? 124k. Deu mais dano, hein? 124k. Deu mais dano. Ué, essa arma é boa pra cacete. O problema é ter ela refinamento 5. Ela refinamento 5 é quase uma T5, praticamente. Aí a Kokomi, ó. Vou ver. Não, 105k só. 105k. Não tá brabo. Arma do passe. 109k, ó. Tá legalzinho. 109k. Arma de 5. O sino. Espadão sim, ó. Vamos ver. Vai dar muito dano, ó. Vai ser o pior, quer ver? Ó. De dano não é legal, pô. É arma que dá HP. 100k só chegou. É arma que dá HP, mano. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Likezão. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí qual arma pra aqueles que pegaram a DRA tá usando, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.